Existem algumas coisas que homens amam quando mulher faz na cama Isso nos dá mais desejo, mais tesão por ela na cama E eu vou te ensinar aqui 5 coisas, amiga 5 coisas que pra nós homens faz uma tremenda diferença E dá um tremendo tesão pra mulher na cama E caso você não saiba, vai acabar descobrindo agora Eu já tô há 3 anos no YouTube aqui, fazendo vídeos pra vocês E eu sempre lembro pra vocês Que o meu intuito é avudar o maior número de mulheres possíveis Então eu peço uma coisa só pra você Deixe o seu like, ajude o canal a chegar a 2 milhões de inscritos Porque assim eu vou fazer um vídeo especial, uma comemoração E eu entrego sempre o meu melhor aqui Só peço o seu like, leva 2 segundos, nada mais do que isso E pode comentar ali se você tem uma opinião em relação a esse conteúdo E qual é a primeira atitude que o homem gosta quando a mulher adota na cama? Quando a mulher começa a mostrar pro homem que está sentindo prazer Ela demonstra que está sentindo prazer no sexo com ele Quando ela fala e principalmente como ela age com a mulher que está sentindo prazer Por que que isso é importante? Porque nós homens gostamos de saber que fomos capazes de desempenhar o papel Que viemos ter na cama Ou seja, eu sou bom Eu tô dando prazer pra ela E quanto mais o homem sente que ele tá te dando prazer Que ele é bom ali no momento, mais ele vai querer mostrar desempenho Então é o melhor pra você Quanto mais prazer a mulher mostra pro homem que tá sentindo com ele na cama É melhor pra ti, porque ele vai querer mais desempenhar Ele vai querer ter mais elogios A gente é viciado em elogios Quando alguém nos elogia Ou quando alguém te fala Cara, vai, continua me comendo Que tu tá comendo algo muito gostoso Continua Ou quando você resolve o elogio de Cara, você tá fazendo muito bem o teu trabalho Você quer continuar fazendo aquele trabalho bem feito Pra que você não caia na crítica Então, cara, quando a gente elogia Quando a gente mostra que tá sentindo prazer Faz o homem O homem é cheio de ego, né? Quer sentir que é o melhor entre todos Então ele vai querer te dar mais prazer À medida que você vai mostrando que tá sentindo prazer Outra coisa que os homens amam na cama É poder dominar a mulher É muito ruim quando o homem é dominador na cama Ele quer ter essa dominância E a mulher quer dominar Pra nós é muito bom A gente até deixa, mas não é aquela coisa de Sair falando pro amigo Cara, foi uma noite incrível Então deixar o homem dominar na cama Cara, é extremamente prazeroso pro homem Mas como é que se faz o homem Ter a percepção de que ele tá dominando? Você fala pra ele fazer as coisas com você As frases, por exemplo Que a mulher usa Que é deixa o homem louco na cama, né? Tu manda, eu obedeço Simplesmente isso Isso dá tesão, tá? Quando a mulher fala assim Alme, bota de quatro Faz isso comigo Ah, faz isso agora Me chupa toda Quando a mulher fala isso Parecendo que o homem vai fazer Porque ele tá dominando Pega isso Me pega pelo cabelo Tipo, ai, adoro Ou você pode sugestionar Pra que ele seja o dominador Por exemplo Ai, adoro quando você pega no meu cabelo Me dá um tapa Então ele vai pegar e te dá um tapa Mas ele vai se achar o dominador Você só deu a pista E ele tomou a atitude Você não precisa ir lá Pegar a mão dele Falar assim Ai, tu não pega Pega eu aqui Ou vai por cima dele, sabe? Agora fica quieto que eu vou dominar É bom dar uma dominada Às vezes é Mas é bom deixar o homem ter esse papel Porque ele se sente mais masculino Sabe? Mas quando ele já é masculino Ou seja Você dá uma pista E faz ele tomar essa atitude Você diz a ele Que ele vai ser esse cara com você Vai, tu não Diz que manda em mim Tu não diz que é o meu macho Pronto Isso, cara Dá um tesão tremendo pro homem, tá? Essas são algumas palavras só Que funcionam Tem muito mais Que funciona E logo mais Eu vou te explicar Como ter acesso a essas palavras Que dão tesão pro homem Outra coisa que pro homem É muito importante É quando a mulher Ela fica em posições Que o homem consegue ver Tudo, tá? O show por completo Por que isso é importante? Porque o homem tem que ver O seu desempenho As suas caras e bocas Porque pro homem Isso dá tesão Ele é extremamente visual Homens são muito mais visuais Do que a mulher A mulher quer o quê? Quer pegada Quer toque Quer beijo Quer palavras no ouvido A mulher quer falar Quer sentir que ela é gostosa Então quer ouvir o homem Falando que ela é gostosa Aquela tesuda Que tem uma bunda gostosa Pegar ela com vontade Porque vocês Não são Tão visuais quanto os homens Agora o homem não O homem quer ver a cena acontecendo Quer ver o que você tá fazendo Então Fique em posições Que ele possa ver Todo o teu desempenho Tudo o que você tá fazendo Isso, minha amiga Dá um tremendo tesão no homem Outra coisa que a mulher Não faz às vezes Mas o homem adora Quando a mulher faz É começar a elogiar ele na cama Principalmente colocando Palavras, tá? Com Ão O que eu digo com Ão? Aumentativos Digamos assim Ou seja Gostosão Seu gostoso Ou Manda uma palavrão Logo depois do gostoso Ou por exemplo Nossa Que pau grande Que pauzudo Que tu é Essas palavras Pauzudão Pauzudo Ou gostoso Na cama Cara Cara Isso Eleva a autoestima Do homem E dá mais tesão Pra ele Porque ele se sente O cara Quando a mulher faz isso Cara É muito bom Quando o homem Ouve isso Da mesma forma Que a mulher gosta Mas o homem gosta Muito mais ligado Ao desempenho Que ele tem Claro que a estética É também importante Mas tudo ligado Ao meninão ali Quando você fala Do meninão dele Como é Pauzão Pauzudo Grossão Grosso Tudo ligado Ao pau dele Faz o homem Sentir bem E isso faz ele Se desempenhar melhor E ele fica viciado Nesses elogios Por quê? Porque nem toda mulher Tem essa manha Nem toda mulher Fica Nossa Que pauzão Nossa Que gostoso Que delicioso Sabe Quando olha pro homem Assim ó Você fala Que gostoso Meu Vem cá Vem me come Sabe Ou por exemplo assim Tu olhar pra trás Quando tá de quatro Tu é gostoso Pra caralho Cara E isso Dá um temendo Tesão no homem O homem sente A vontade de pegar A mulher mais com vontade Faça isso Tu vai ver A diferença E o quinto É os xingamentos Tá Homem adora Ser xingado na cama Só claro Tem alguns xingamentos Específicos Que aumentam Em até 300% O tesão Do homem na cama Só que são Às vezes Xingamentos mais pesados Infelizmente Eu não posso revelar Quais são esses xingamentos Aqui Porque o YouTube Restringe Alguns tipos de palavras Aqui Eu não posso falar Da outra rede social Por exemplo Porque senão Corta meu alcance Do vídeo Por isso Eu vou deixar o arroba Aqui O arroba Diego muda a vida Diz que eu não posso Se você quiser fazer perguntas Pra mim Vai no arroba Diego muda a vida Naquela plataforma Lá vizinha Que você vai poder Que você vai poder Me fazer perguntas Agora Diego eu quero ter acesso A esses palavrões Que mais dão tesão No homem na cama Pra tua sorte Tu não vai ter só disponível Os palavrões Tu vai ter também técnicas A partir de agora Liberadas Tá Que vão fazer você entender Como fazer o homem Não quer namorar Agora Usa as técnicas Que ele vai te pedir namoro Mas pra sorte De muitas de vocês E você que tá me assistindo Eu vou liberar O meu novo super combo Agora no final do ano Porque muita gente Não conseguiu se inscrever Agora na Black Friday Então eu vou fazer a última chamada No dia 22 Eu vou abrir as inscrições Pro meu super combo Eu vou dar a oportunidade De você ter O vai ou racha Manual da puta na cama Que é o meu curso De sexualidade Que ensina como enlouquecer O homem na cama Quais são os xingamentos Que realmente o homem gosta De ouvir na cama E muito mais Técnicas de boquete Técnicas de oral Técnicas de pontos específicos Do corpo do homem Que se ativados Dão mais tesão pra ele E o manual do homem na sua mão Esses três melhores treinamentos Vão estar disponíveis Por um preço único Você vai comprar um E vai praticamente ter dois juntos Agora Isso só vai estar disponível Pra quem se inscrever Dentro do grupo De WhatsApp Que eu vou liberar agora Vai ter um grupo Onde você vai entrar Clicando ali no link abaixo Vai se cadastrar Vai ser direcionada por grupo E lá vai receber A super oferta especial Somente até dia 22 Ou seja É no dia 22 Que vai liberar Esse link de compra E depois do dia 22 Amiga Já era Não vai ter mais o super combo Então você estava esperando Pra ter um conteúdo completo De como amarrar o homem Na tua vida É agora ou nunca Clica ali agora Ou ali nos comentários Que eu vou disponibilizar Dia 22 o link Mas só pra quem estiver Dentro do grupo Do WhatsApp Quem não estiver lá Ainda vai ter a oportunidade De ter o super combo E saber o que conteúdo Tem lá dentro Um beijo E até a próxima vez Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau